Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar um pouco sobre a convivência familiar. Primeiro eu vou jogar essa pergunta, como é a sua convivência familiar? É boa? É ruim? Sim, comente aí nos comentários, participe, compartilhe comigo o que você vive no momento ou o que você já viveu. Bom, a convivência familiar, ela é muito difícil, não é mesmo? E eu vou te explicar por quê. Porque, bom, vamos lá, eu vou dar um exemplo de uma família, né, uma meio generalizada, tá? Na família temos a filha, o filho, o cachorro, o gato, o pai, a mãe e vários avós, né? Vamos supor. Só de, da família ser mais ampla, ela vai apresentar mais níveis de dificuldade de convívio. Quando a família é menor, pode ser que apresente menos dificuldade, mas é difícil conviver com pessoas, com família, é difícil. Porque, numa família, nós temos várias pessoas e todas essas pessoas têm diferentes personalidades. Têm personalidades, bom, mais, vamos dizer, mais enérgicas e outras mais passivas, né? E a família, né, a gente vai estar num ambiente, numa casa fechada, que tem várias pessoas morando e fazendo suas atividades. Então, nós estamos sempre observando os outros fazendo suas atividades, né? Então, acontece de a gente começar a comparar. Eu resolvo dessa maneira. Por exemplo, lavar a louça ou lavar a roupa. Eu resolvo dessa maneira. É a minha maneira de resolver. O outro resolve desse jeito, como eu estou vendo. Só que o meu jeito, eu julgo, eu acho que é melhor. É mais prático, enfim, gasta menos tempo. Eu acho que é melhor, é mais econômico. Mas o outro gasta mais tempo e eu fico comparando, né? Até aí, tudo bem. Mas se isso continuar, né? Tem duas coisas a se fazer. Primeira, ou você aceita o jeito do outro. Você resolve desse jeito. Ponto. É mais econômico, gasta menos tempo também. É mais prático. Enfim, você tem esse jeito. Bom, o outro tem outro jeito. Gasta mais insumos, mais tempo. Mas é o jeito da pessoa. E aí, se você tiver essa aceitação de como o outro faz essa mesma atividade, tá ótimo. Você não vai mais ficar se incomodando com o jeito do outro. Agora, se você não conseguir aceitar o jeito do outro, começa a te incomodar. E começa a te irritar. Porque é todo dia, mesma coisa. E essa irritação vai aumentando. Porque o outro não vai mudar o jeito dele de resolver as coisas. Não vai ficar te copiando. Ele tem o jeito dele. E aí, você começa a se incomodar com o jeito do outro. Você começa a se irritar com o jeito do outro. E você vai, mais cedo ou mais tarde, você vai criticar essa pessoa. Você vai reclamar. Ó, você tá gastando muito tempo pra resolver isso. Você tá gastando muito insumo. Você tá me irritando com o seu jeito. Então, você acaba soltando algumas reclamações críticas. E nessa hora, você pode começar a irritar a outra pessoa também. Porque a crítica, ela dá reações nas pessoas. Deixa as pessoas de mau humor. Deixa a pessoa com medo. Níveis baixos de autoestima e de autoconfiança. E aí, não vai ser um convívio bom com a família. Então, eu te convido a participar de uma aula de elogio. É uma aula interativa. Onde todas as pessoas podem participar dando, fazendo elogios e recebendo elogios. E quebrar. Quebrar essa corrente de críticas, de reclamação. De ser incomodada com o jeito do outro. Tudo. Você vai aprender um jeito melhor de conviver dentro de uma família. aqui na minha aula. E eu te convido a participar. Você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. O link, o meu número está na descrição do vídeo. E também o meu site está na descrição do vídeo. Mas eu vou deixar eles aqui pra você. ElogioParaVocê.com.br Tudo pra te ajudar. Tá bom? Eu espero a sua mensagem. E vamos conversar um pouco no WhatsApp. Pra eu te explicar como que funciona essa aula. Então, obrigada por ter visto o meu vídeo. Eu vou ficando por aqui. Comente qualquer coisa que você desejar. Tá bom? Ó. Um beijo. Boa semana pra você. Tchau, tchau.